Fala, pessoal! Vamos ao segundo vídeo da série Montando a Anet A8? Bom, antes de prosseguirmos, que tal se inscrever neste canal? Se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Ah, o link para a impressora está na descrição deste vídeo. Este canal preparou um desconto especial para você. Utilize o cupom MALLRC20 para obter 20% de desconto na compra desta impressora. Bom, vamos ao vídeo! Vamos iniciar conectando os motores da placa controladora da impressora. Observe a estampa sobre os motores. Motor X Motor Y E os dois motores Z Observe a estampa da placa controladora. Motor X Motor Y Motor Z1 Motor Z2 E o motor E, que é o motor da extrusora. Dentro da caixa da impressora, você encontrará um mundo enorme de cabos. São os cabos para a conexão dos motores. Observe que na extremidade de cada cabo, há uma etiqueta discriminando cada um deles. Por exemplo, este é o cabo do motor Z2. Este outro é o cabo do motor Z1. E este outro, o do motor da extrusora. E assim sucessivamente. Veja este. É o do motor X O do motor Y Nós vamos pegar os cabos e separá-los e conectá-los um a um nos devidos motores. O cabo X no terminal X da placa controladora O cabo Y no terminal Y O cabo Z1 no terminal Z1 O cabo Z2 no terminal Z2 E finalmente o conector E da extrusora Conecte o cabo X no motor X O cabo Y no motor Y O cabo Y no motor Y O cabo Z1 no motor Y O cabo Z1 em um dos motores Z O cabo Z2 no motor Z O cabo Z2 no motor Z2 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 Veja! Este é o conector da mesa Localize-o entre os terminais Ele deve ser conectado neste terminal da cama Veja! Este é o terminal do termistor Que sai do mesmo conector que acabamos de conectar Observe a etiqueta Conecte-o neste terminal da placa controladora Este outro terminal também sai do conector que conectamos na cama Enrole os fios da extremidade juntando-os Este é o terminal onde os fios devem ser conectados Na placa está estampado BAD Fixe-os bem firme no terminal Cuidado para não danificar o terminal Qualquer mau contato aqui é problemático Agora vamos conectar o terminal do hotend da extrusora Observe a etiqueta dos dois fios vermelhos Este terminal branco é o terminal do termistor Vamos conectar o terminal do termistor Perfeito! Remova este conector Remova este conector Fixe firmemente os fios do terminal do hotend neste conector Conecte-o novamente no terminal Agora já com os fios fixados Observe como ficou Agora vamos conectar todas as chaves de fim de linha Conecte o conector com a etiqueta SX No terminal da placa marcado como SX O SY No terminal da placa marcado como SX O SZ No terminal da placa marcado como SZ Veja como ficou Vamos conectar o cooler 1 Conecte o conector etiquetado com FAN1 No terminal FAN1 da placa controladora Vamos conectar o cooler 2 Vamos conectar o cooler 2 Conecte o conector etiquetado com FAN2 No terminal FAN2 da placa controladora Chegou a hora de conectar o display Conecte o terminal do LCD nesta porta Pronto, agora podemos ligar a impressora Imediatamente o cooler da extrusora iniciará Já o cooler de resfriamento das camadas Não será iniciado de imediato Agora nós testaremos os motores As chaves de fim de linha A cama O hotend E o cooler de resfriamento das camadas Navegue no menu até Position Clique sobre Home X Observe que o motor X iniciará Ao acionar a chave de fim de linha do eixo X O motor X precisa desligar Repita o processo com os dois demais eixos Y e Z Música 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 Precisamos testar também o motor da extrusora Para isso, navegue até a função Extruder Position A cada milímetro que você adicionar O motor da extrusora se moverá Observe Agora navegue até a opção Preheat PLA Acione esta função Alguns LEDs acenderão Incluindo o LED da cama Veja Posicione a palma da mão sobre a cama E veja se está aquecendo Toque levemente sobre o hotend da extrusora E verifique se está aquecendo também Atenção Muito cuidado Pois o hotend esquenta pra burro Qualquer descuido aqui Você carbonizará até o pescoço Não diga que eu não avisei Música 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 Ative a função Codal Para desligar a cama E o hotend Navegue até a função Fan Speed E ative o fan com 25% Música Música Este LED piscará rapidamente O cooler de resfriamento das camadas Passará a funcionar Veja Se você ativar 50% Ele girará mais rápido ainda Bom gente Se você chegou até aqui E tudo ocorreu exatamente conforme exibido no vídeo É sinal de que tudo está ok E você poderá iniciar a montagem do frame Com a fixação das peças No próximo vídeo Iniciaremos a montagem Mais uma vez Se inscreva neste canal Ative o sino para ficar por dentro das novidades Deixe um joinha E compartilhe este vídeo Um forte abraço E até o próximo Música 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 Tchau.